Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo do projeto Chegou da China E hoje como vocês já devem ter visto aqui no título desse vídeo Eu vim mostrar 4 camisas que eu comprei na loja Dresslink gastando apenas 30 dólares O que é muito barato porque eu comprei 4 itens por mais ou menos 70 reais Elas não demoraram a chegar, foi super rápido dessa vez Eu já fiz vídeo sobre a minha última compra na Dresslink aqui para o canal Se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui Da última vez eu comprei uma bolsa, uma mochila e alguns acessórios Que eu também fiquei bastante satisfeita Dessa vez eu também adorei todos os itens As blusas são de ótima qualidade, veio rápido Eu não fui taxada, a loja não cobrou frete E o atendimento foi super legal Eu conversei com a vendedora, ela me esclareceu tudo direitinho Sobre tamanho, sobre tecido, super tranquilo O pagamento dessa loja é feito por cartão de crédito internacional ou por Paypal Eu já falei sobre isso lá no blog Dúvidas sobre Paypal e sobre cartão de crédito Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem melhor E também eu vou deixar as fotos dessas compras lá no blog Para vocês poderem ver detalhe por detalhe das peças Então é isso, eu gravei um lookbook para vocês mostrando item por item E aí à medida que eu for mostrando as peças eu vou colocar o preço também para vocês E o link dos produtos vão estar aqui embaixo Caso vocês queiram verificar, conhecer melhor ou até mesmo comprar Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação e também lá no blog Se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar em gostei E de se inscrever aqui no canal que toda semana tem vídeo novo Se quiser ver o que chegou da China, continue assistindo esse vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Então, pessoal, essas foram as peças que eu comprei na Dresslink E aí 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 E aí